Continuando com o programa de Genta Nossa, de sábado, dia 28 de janeiro, o último fim de semana do primeiro mês do ano de 2012. Só ela que este ano vai passar tão rápido como passou o outro, certeza absoluta. Vamos agora apresentar Fado. Fado em homenagem também à Casa do Alentejo, ou seja, à Embaixada do Fado aqui no Canadá, que anualmente faz festas pelo Fado ou traz grandes fadistas para o seu palco. Hoje vai haver uma grande festa de Fado lá, como o Mátio disse no Boletim Comunitário. Vamos apresentar a Raquel Tavares, que esteve também cá para participar numa das galas de Fado na Casa do Alentejo e ela vai apresentar o Fado com o título de Ardenita. Oh, minha mãe, minha mãe Quem tem uma mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada. O Ardenita, o João, levantou-se muito ledo, porque tinha que estar cedo À porta da redação, trincou um naco de pão, que lhe soube muito bem. Antes de partir, porém, beija a mãe, adormecida, dizendo, cá vou à vida. Oh, minha mãe, minha mãe, minha mãe Com todo o carinho, deitou-lhe a benção, beijou e depois aconselhou. Sempre muito juizinho, toma conta no caminho. Não fumes, não jogas nada, pode ficar descansada. Diz-lhe, diz-lhe, para iludir E tornou-se a despedir, oh, minha mãe, minha mãe Cruzou toda a madragoa, satisfeito A subiar uma marcha popular do São João Em Lisboa, nisto penso, é tão boa a minha mãe E contudo, como a engano e a iludo E lhe minto, coitadinha Gramo tanto essa velhinha Quem tem uma mãe tem tudo Nesse calão repelente Da gíria, da malandragem Existe um quê? De homenagem Nessa boquita inocente Marcha para o jornal contente Sempre dá-lo levantada E como o calão lhe agrada Repete como eu agrade Tanto, tanto lhe quero E tanto amo Quem não tem mãe não tem nada Tanto lhe quero, tanto amo Quem não tem mãe não tem nada Raquel Tavares interpretou o fado Ardenita na Casa do Alentejo Casa do Alentejo hoje está a ter uma grande gala de fado Com fadistas aqui do Canadá E os nossos guitarristas também Em homenagem e também em celebração Do facto que o fado é um património mundial da UNESCO Para representando Portugal em todo o mundo Parabéns à Casa do Alentejo Por mais uma iniciativa fadista E agora temos mais bons conselhos dos nossos patrocinadores E agora temos mais bons conselhos dos nossos patrocinadores E agora temos mais bons conselhos dos nossos patrocinadores